Ombro, né? E acabou cometendo o pênalti. E vem agora ele. Alisson pra batida, pro gol! E a bola entrou em Copacabana! Gol! Do ABC! Alisson! Bate forte pra fazer o décimo primeiro gol! E fica com a vice-artilharia por enquanto da competição. É gol do ABC, o primeiro no jogo. E com certeza, já já, o jogo tende a esquentar ainda mais. E hoje, e olha só, vem o time do ABC. Zé Lucas pra dentro da área, batida cruzada! E a bola entrou em Copacabana! Gol! Do ABC! Acompanhando a transmissão, show do Circuito Brasil de Beat Soccer. Bate nacional. Não são só os melhores lá dentro de quadra, não. Quando vem uma tabelinha pelo alto. Que golaço de Anchieta! E a bola entrou em Copacabana! Gol! De Anchieta! Uma boa bola trabalhada pelo alto. Na finalização do Lucão. Pra diminuir. A bola veio do Eliott. Pelo alto. Pelo alto tocou no Eldin. Eldin pelo alto devolveu no Lucão. E ele bateu no ângulo. Um belo gol de Anchieta, Cleitinho. E aí vem o Lucão. Ele já tem um. Pode fazer o segundo hoje. Vem ele. O camisa número 9. Pra batida, pro gol! E a bola entrou em Copacabana! Gol! De Anchieta! Lucão! Camisa número 9. Agora passa o Alisson na artilharia. E vai pra vice artilharia da competição. Lucão! Lucão! Bate bem, desloca o Fabrício e o Cleitinho. Viramos grandes amigos aí. Fora que é um grande, um puta profissional. Tá de parabéns. Obrigado pelo carinho, professor Rony. Um forte abraço. E a bola entrou em Copacabana! Gol! De Anchieta! Vem Martins! O passe do Bruno Xavier! Na boa pra ele! Finalizar de primeira no canto do Fabrício! De novo a bola! Pelo alto da equipe de Anchieta! É muita qualidade junta! Na sequência, final feminina. Esporte. Enfrenta o Flamengo. No masculino. E vem de bicicleta o Gabriel! E a bola entrou em Copacabana! Gol! De Anchieta! Gabriel! Recebe a mola do Eliott pelo alto. E vem de bicicleta. Pra fazer o quarto gol de Anchieta! Quatro pra Anchieta agora! De São Pedro da Aldeia. Falando que o Bruno, o Breno, o Breno e o Rafael Silva foram campeões lá. E vem o time do ABC com o Túlio! E a bola entrou em Copacabana! Gol! Do ABC! Túlio! Recebe o lançamento! Domina, gira! E faz! O gol do time do ABC! O mais querido diminui! Quatro pra Anchieta! Três! Agora tem o ABC, Cleio! E vem o B! Tenta o cruzamento pra dentro da área! A bola do irmão pro irmão! E o Léo! A bola entrou em Copacabana! Gol! De Anchieta! Léo Martins! Depois do cruzamento do B pra dentro da área! O camisa 11 finaliza! E faz! Cleitinho! Cinco agora tem Anchieta! Dois! Pro time do ABC! Menino! Flamengo Esporte! No masculino Vasco da Gama e Sampaio! E a batida pro gol do Netinho! Que golaço! E a bola entrou em Copacabana! Gol! Do ABC! Netinho! Que golaço! Que categoria do camisa número 3! A bola entrou em Copacabana! Diminui a Anchieta! E vem o Léo pra ampliar! E a bola entrou em Copacabana! Gol! De Anchieta! Léo Martins! A bola do B pra ele! Ele girou, bateu! E nem deu tempo do ABC diminuir e comemorar! Anchieta amplia de novo! E vem o time do ABC! A bola... Parabéns! A comissão do ABC, a Prefeitura de Galinhas que apoia! E vem o Lucão de bicicleta! Gol! De Anchieta! A bola entrou em Copacabana! Lucão pra fazer o sétimo gol de Anchieta! E o Jim pelo alto pro Lucão! Essa dupla fez uma falta na semifinal em Cleitinho! Pra batida pro gol! A bola vai pra fora! Bola da equipe do ABC pra dentro da área! Faltando cinco segundos! Vai acabando! Vai vencendo! Anchieta! Fica com a terceira colocação, Cleitinho! Parabéns às duas equipes! Parabéns aos dois projetos! É! Aí vai ser premiado o primeiro! O ABC com o quarto lugar! Capitão de Vitor ABC! Para a entrega do... Está aí o Zé Lucas! E torcida da saúde de palma do ABC! Torcou o cara! No circuito do Brasil! De Vitor! É o pessoal da Hype entregando o kit! Pessoal da Hype Energy Drink! Rodrigo Roio tá aí o presidente da Confederação de Beat Soccer do Brasil! A CBSB! Tem jogadores do ABC! Tem jogadores do ABC! Tem jogadores do ABC! Recebendo a medalha de quarto colocado! Obrigado! A equipe do Anchieta se posiciona à esquerda lá também para o recebimento das medalhas! E aí o time do ABC vai se posicionar para a foto, daqui a pouco Anchieta também entra por ali! Na sequência, o circuito do Brasil de Beat Soccer e Vete Nacional, a final no feminino esporte Flamengo! E na sequência, a final masculina, Sampaio e Vasco! O capitão do Anchieta, o Breno e o Bruno Xavier! Uma salva de palmas! E agora, chamar o time do Anchieta para receber as medalhas! Vamos lá! Arlan Aline falando, né, do João Orlando, que é o secretário de esportes, está ali entregando a medalha para o capitão Breno! Lá o kit da Hype, Energy Drink, sendo entregue! E aí vem a equipe de Anchieta, recebendo as medalhas! Bruno Xavier, Léo, Bi, está aí todo mundo recebendo as medalhas da mão do João Orlando, secretário de esportes do município de Anchieta! E o Rodrigo Rui, presidente da Confederação de Bitsoquia no Brasil! Na sequência, a partir de uma da tarde, esporte Flamengo, depois Sampaio Corrêa e Vasco! O Jean está por aí também, né? O Jean que machucou, não pôde participar da competição, está machucado o goleiro do Anchieta, o Jean Pietro! Luiz Henrique! Ali! O B e o Léo, né? Ou o Léo! Um dos dois aéreos, tenho certeza! Absoluta! E aí a comissão técnica, aí o professor Fabrício Santos, ele é treinador também no feminino da seleção brasileira, sempre acompanhando os jogos! E agora o time do Anchieta vai fazendo a foto, voltamos em uma hora da tarde, hein? Uma hora da tarde para o Circuito Brasil de Bitsoquia e Bet Nacional, a grande final, esporte Flamengo! E logo na sequência, Sampaio Corrêa e Vasco! Te espero aqui, no canal do YouTube do Circuito Brasil de Bitsoquia e Bet Nacional! Voltando às origens, voltando à Copacabana!